Bolo Brownie Bolo com característica do tradicional brownie, porém de massa mais firme e sabor marcante do cacau e castanhas. Para o preparo do bolo brownie vou utilizar açúcar refinado, 600 gramas, farinha de trigo, 500 gramas, ovos, 350 gramas, nozes, 300 gramas, margarina bolo, 250 gramas, caju xerém, 200 gramas, cacau em pó, 200 gramas, fermento em pó químico, 10 gramas, sal, 5 gramas, cravo em pó, 5 gramas, canela em pó, 5 gramas. Iniciando o preparo do bolo brownie, vou colocar na batedeira o açúcar refinado, a margarina bolo, o sal e vou deixar bater até formar um creme. Adicionando os ovos aos poucos. Agora vou adicionar os ingredientes secos, o cacau em pó, o cravo em pó, a canela em pó, fermento em pó químico, a farinha de trigo. Vou deixar bater até misturar em velocidade lenta. Por último, vou adicionar as nozes levemente quebradas, o caju xerém, e vou misturar até homogenizar. Agora vou colocar a massa do bolo brownie em uma forma medindo 25 por 35, forrada com papel manteiga. A massa desse bolo é bem firme. Essa massa é diferente do brownie, ela não vai o chocolate, e sim o cacau, ficando uma receita mais econômica. Vou espalhar por toda a forma. Em seguida, vou levar para assar com as seguintes temperaturas. Forno tipo turbo a 150 graus, forno tipo lastro a 190 graus, por um tempo aproximado de 20 a 25 minutos. Depois do bolo brownie assado, desenformei, vou cobrir com ganache de chocolate industrializado. Espalhando por todo o bolo. Depois, com pente decorativo, vou fazer detalhes no bolo, e levar para gelar. Depois, finalizar cortando em fatias. Está finalizado o bolo brownie. Está finalizado o bolo brownie.